Música E fala meu povo, tudo beleza com vocês? Pois bem, hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazer o dragão cocô Sim, exatamente o dragão, o incrível dragão, o tão difícil dragão cocô de se fazer Para completarem aí finalmente o livrinho de vocês, né? Muito bem meu povo, então vamos lá Antes de qualquer coisa você tem que saber que não é 100% de certeza Ainda mais por ser um dragão de 3 elementos, tá certo? Então o que nós vamos utilizar aí para fazer o dragão pole, né? Inicialmente nós vamos pegar aqui, onde que nós temos uma aqui? Larará, aqui O dragão veneno, certo? E junto ao dragão veneno nós colocaremos O nosso querido Enk, o dragão do vento, certo? Muito bem meu povo, então vou dar procriação normal aqui, tá? Vamos ver aqui Deu 12 horas, aqui já falhou, tá certo? Dando 16, vocês conseguirão aqui O pouco, como eu disse não é 100% de certeza Mas não é somente esse cruzamento que poderá dar certo Vocês também poderão fazer da seguinte maneira, tá? É muito menos provável que dê certo desse jeito do que do outro, tá? Mas com uma carga de sorte aí, quem sabe, né? O dragão espelho, mas o dragão lendário Dando procriação normal E assim estão tendo aí 15 horas Exatamente 15 horas Aí provavelmente pode ter sido o dragão pole de novo, tá? Se foi, eu trago aqui para vocês a hora que ele nascer Para vocês verem, tá? Então provavelmente saia mais fácil Já tenha saído aqui de novo o pole Porque o pole não é 16 horas Mas eu me enganei falando lá em cima Eles são 15 horas para nascimento, tá certo? Então, pô, o cocô, né? Como preferirem Aqui está ele O nosso querido dragão Cocô Onde vocês poderão ver que eu tenho mais um aqui também E assim por sua vez Cadê? Aqui no de cima Isto Então Não é tão difícil, galera Podem Manda a brasa aí Beleza, meu povo? Então é isso O vídeo de hoje fica por aqui Qualquer dúvida, meu povo Mas qualquer dúvida mesmo Aqui embaixo onde eu estou mostrando Existe uma mensagem Onde vocês clicando sobre ela Tem um outro vídeo Que também fala de cruzamento do dragão pole Que eu fiz muito tempo atrás aí Mas que também dá certo Beleza? Então é isso Um grandioso abraço a todos vocês Valeu, falou E até mais um vídeo Com mais Dragon City para vocês Aqui no canal Repetentes E não se esqueça O seu apoio É o maior combustível Para o nosso canal Então se você gostou desse vídeo Nos ajude Clicando aqui embaixo Em gostei Se você não gostou desse vídeo Clique aqui embaixo Onde mostra a seta Neste momento E se você quiser mais vídeos E saber tudo o que rola aqui no canal Não deixe de clicar em Inscrever-se Para nos acompanhar Um grande abraço A todos vocês E até um novo vídeo Aqui do canal Repetentes